Uma confusão entre detentos à penitenciária Francisco Floriano de Paula terminou com a morte de um homem de 30 anos. O caso foi registrado no fim de semana na unidade prisional que funciona no distrito de Vila Nova Floresta, zona rural de Governador Valadares. Miguel Brás está chegando para repercutir, quer dizer, confusão na penitenciária, né, Miguel? Boa tarde para você. Ei, Nico, ótima tarde para você e para todos que estão nos acompanhando pelo Balanço Geral desta segunda-feira. Confusão mesmo, viu? De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima é Rafael Dias da Silva, de 30 anos. O suspeito de matá-lo é outro detento de 26 anos. Os policiais penais descobriram o caso após os outros presos gritarem que um detento estava matando outro, isso na cela 9 que fica na Galeria 1 do presídio. Portanto, quando os agentes penais chegaram à cela, o suspeito estava agredindo com chutes na cabeça a vítima. Rafael também estava com uma toalha enrolada no pescoço. As agressões só terminaram depois de a polícia dar a ordem para que o outro detento terminasse. No entanto, em depoimento, ele teria dito que mataria Rafael enquanto ele estivesse dormindo, porque, segundo ele, a vítima estaria ameaçando dentro do presídio. A Polícia Civil realizou os trabalhos de perícia e, após todos os procedimentos, o corpo de Rafael foi encaminhado para o IML de governador Valadares. Agora, a Polícia Civil assume as investigações deste caso. Nico.